A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de papo com você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração São Paulo A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Quem sabe solta a voz e diz aí o quê Tô preparada pra trocar vida de papo com você Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração A gente ainda Tem pouco tempo Eu te amo